E tu, Pedro, também. Certo, Vicky. Eu junto ao Máximo. Não é se és bonito para as câmeras e f*** aqui na frente. F***. Verdade ou mentira? E mesmo andas a mandar mensagens para as gajas? A convidar a pinar? Que? A convida é para estudar. Pronto. E fiquei aqui, dito. Se você quiser. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Fui a primeira a receber mensagens e piropos e basta ser mulher. Isso é boa. Não, porque de vez em quando... Nós bebemos álcool, não é? E um gajo está sozinho. Não, e elas também são solteiras. Esta merda virou um big brother. Está morto. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ele puxou até mal. F***. F***. Não, não. F***. 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 É top. A única coisa que os dois mentes podendo fazer. É isto. Estou indo para o Cuxil 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 O Cuxil vai-se passar. Vou ter que voltar para trás Peço desculpe Ainda bem porque o peixe mal passado é que nem pensado Não estou a perceber Está cru Quem é que foi passar a vergonha? Fui eu ou foste tu? Eu não sei quem lá mas faria melhor Quem é que disse esta frase? Quem é que foi passar a vergonha? Fui eu ou foste tu? Eu não sei que já, mas faria-me... Ah é! Carolina, muito bem! Muito bem! Tu és atriz e também nem sabes representar, já viste? Que é grande problema. Que um clatch! Que um clatch! Que um clatch! F*** eles! Vamos! Eu dei ação! Eu dei ação, eu não... Não tens tido problemas nos servos da Twitch? Eu sou o Runa, tu achas que eu tenho problemas técnicos em ela? É quase falta de respeito por tu me estares me isso.